Uma estatística ainda não publicada de uma pesquisa realizada pelo GPTEC e a UFRJ que nos informa que dos trabalhadores entrevistados em uma série de fiscalização, 59,7% informam que já estiveram naquela situação de hoje, da qual são libertados. E quando interrogados se foram libertados daquela situação nas outras vezes, 87% dizem não, não fomos. Ou seja, quando falamos de 20 mil, de 40 mil, de 100 mil trabalhadores em situação de escravidão, na verdade, falamos de uma coisa que não sabemos. Não sabemos. Quando falamos da reincidência, sim, sabemos que existe. E nós sabemos isso de uma forma quase que matemática, porque as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Os trabalhadores são devolvidos à mesma situação, portanto, voltam para os mesmos destinos. Talvez seja importante dar rapidamente algumas indicações de onde estão esses trabalhadores. A localização tradicional do trabalho escravo é no arco do desmatamento na Amazônia. Mas é evidente que o trabalho escravo se espalhou em quase todo o território nacional. Nós temos focos importantes, por exemplo, no sudoeste da Bahia. Nós temos, recentemente, focos importantes no sul do Brasil. O trabalho escravo é um fenômeno amplamente de migração, de migração forçada, de migração à busca de uma alternativa à falta de sustento na região de origem, como mostra esse mapa do lugar de nascimento. Os resgatados se distribuem praticamente entre todas as regiões, culminando o norte e o centro-oeste. Agora, o número de casos identificados, sem contexto, é da região norte que predomina. Isso são os números de 2010, os anteriores eram do período de 2003, 2010. Todos os estados da Amazônia praticamente são atingidos. O Pará e o Mato Grosso domina. Todos eles representam 57% dos libertados desde 1995. Embora, ultimamente, têm representado um porcentagem menor do total anual libertado, devido à ampliação das fiscalizações em outras regiões, a descoberta de casos de trabalho escravo, em particular no setor de lavouras e de canaviais. Esses são os números por grande região dos últimos três anos e meio, até a semana passada. Em 2011, 125 casos, 878 libertados. 27% na região norte em 2011, 22% no sudeste, 21% no centro-oeste, 17% no nordeste. A gente verifica uma distribuição quase em todas as regiões. A disseminação territorial é mais importante que a gente imagina. Aqui em Vermelho, são os municípios que já tiveram casos de trabalho escravo, estado por estado. O que é 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 o que Obrigado.